Oi gente, tudo bem? Mais um ano que eu e meu grupo Juntas e Misturadas Pra quem não sabe, né gente, grupo Juntas e Misturadas, a gente já gravou vários vídeos juntas assim, né O mesmo tema aqui no canal, quem me acompanha desde antes sabe o que que eu tô falando Mas enfim, grupo é composto, né, por meio óbvio Pela minha Chará, Jessica Make, pela minha linda Michelle, de manhã vaidosa A Nina Magrin, a Isa do blog Vô de Blush, Carol Justo de Nadal e Lins da Caju E a Magna Paulo Linda também E no ano passado, a gente fez o Amigo Curto de Natal, que é um jeito assim, da gente se presentear Assim, né, se a gente pudesse, né, a gente dava um presente pra cada um, né Mas, né, a gente não tem muito tempo pra isso Então, o Amigo Curto é um jeito da gente se presentear E aí, gente, assim, a gente faz o sorteio, né, pela internet lá doida E depois a gente envia as caixinhas e pronto, fica aquele suspense, assim Quem tirou o Kenny, a gente não sabe, né Do nada chega uma caixinha na nossa casa e a gente corre pra gravar Que foi o que aconteceu, gente Chegou aqui, ó, essa caixinha aqui pra mim agora Tipo, gente, sério, foi agora Eu vim correndo aqui gravar porque a gente tem essa política, digamos assim Da gente só abrir a caixinha no vídeo E qual a minha curiosidade é mor, né O vídeo direto é o quê, né, olhar o nome da pessoa, né Aí o que que tá escrito? Amigo Secreto Não tem o nome da pessoa Tipo, como assim, Brasil? Só que aí, pelo endereço, eu já vi E sabe quem me tirou? Sabe? Chuta aí Minha Chará Jéssica May Que, gente, eu nem acredito, quando eu vi que era a Jéssica Eu não acredito que foi ela que me tirou Eu tô muito feliz, assim, se ela sair e abrir Mas, gente, pelo amor de Deus, chega de falar Deixa eu abrir logo esse negócio que eu tô nervosa já Jesus, quase coisei a caixa inteira agora, ó Ai, meu Deus, tem uma cartinha Dá pra ver aí, dá, né E aí ela mandou assim, ó, tudo embrulhadinho Jesus do céu O que que é isso, meu pai amado A gente dá vontade de olhar tudo O que que é isso aqui? Olha só Esse negócio aqui, ó, vamos ver o que que é É uma loção hidratante Da Farma Ervas Olha isso, sabe que cheiro? Cheiroso Vamos ver Ai, que cheiroso Cheirinho refrescante, sabe? Ai, que delícia Ó, tem mais coisa Tem um monte Gente, tem muita coisa Essa menina é louca Que coisa fofa é essa? Olha que coisa mais fofa Não sei se dá pra ver Eu não sei o que que é isso Pra ser bem sincera Gente, olha que coisa mais graciosa Eu não sei o que que é Mas eu achei lindo Deixa eu abrir aqui Ai, é um creme Será que é creme o que? Creme pra mão, será? Ai, que delícia, que cheiro Mas o que, gente? Esse batom, ó Esse esmalte que é da Boca Rosa Esse aqui é o pincel Eu não tenho essa cor Muita gente fala dele Que ele é meio de verdeado Meio azul, tá vendo? Gente, eu vou tirando aqui Porque tem muita coisa Olha isso O que que é isso aqui? É uma coisa da L'Oreal Uma máscara Deixa eu abrir Porque eu sou dessa Eu saio abrindo tudo Pera aí Gente, eu não consigo abrir esse negócio Depois eu abro Porque a bateria tá acabando Preciso correr Veio também dois batons Da Vult Olha que cor linda Essa aqui Será que foi essa aqui que ela usou? Tem uma cor que eu acho maravilhosa Que ela usou Com chá de batom da Arcoíris Que eu achei linda Aí tem esses dois aqui Deixa eu ver qual é a cor Número 14 Esse nude aqui E esse aqui é o número 12 Eu tenho quase certeza, gente Esse folha é muito maravilhoso Mas o que, gente? Olha isso Veio dentro desse nelocinho Uma biju, né? Ó, você já vai perceber Que maravilhoso Olha isso Amei Tá focado, gente? Não tô conseguindo ver se tá focado Mas olha que coisa linda Eu amo, amo, amo Um biju E ela sabe Ela sabe, né? Ela sabe Mas o que é isso aqui? Ah, isso aqui é aquele negócio de lavar Lavar pincel Olha que legal Tu põe assim no dedo, ó Aí lava o pincel Caraca, muito legal Veio esses dois negocinhos, ó Assim Ah, adorei Ah Não pude cara Tchará Te amo Sério Olha isso, gente Eu acho tape Adoro Olha Esse aqui parece ser de tecido Que isso, gente? Mais coisa de decoração Ai, meu coração Que que é isso aqui? De decoração não De papelaria, né? Que isso? É adesivo Gente, olha a quantidade Foca aqui, ó Olha Olha bem Não, foca Olha a coisa Meu Deus Meu planer Vai ficar maravilhoso Meu Deus do céu Sério Stickers Que isso aqui? Gente Caneta É isso mesmo Tchará do céu Vou pirar meu coração Ah, essas canetas aqui são japa Olha, meu pai Canetas coloridas Gente Olha isso Várias canetas coloridas Gente, eu viro criança Quando eu fico assim, né? Uma coisa assim Incrível Já tô dura pra testar Tem azul, tem verde, tem rosa Ai, meu pai Tchará Você é louca, tá? Você é louca e me conhece muito bem É só isso que eu tenho pra falar pra vocês Mas peraí Vocês pensam que acabou? Acabou não Peraí que tem mais coisa E por último, gente Ah, é de Natal É de Natal Stickers Não tá focado Foca em mim Olha isso, gente Que coisa mais linda Diz que é stickers Não é adesivo É stickers É chique E é isso, gente É isso tudo que essa louca me deu Tchará Muito obrigada por tudo Sério Nesse como agradecer Dá pra ver que você realmente me conhece Que você acertou em tudo assim No presente Mas é isso, gente No dia que você tá vendo esse vídeo aqui Todas as outras meninas também vão postar o vídeo Com quem tirou, né? Eu vou deixar o canal de todas elas aqui embaixo Pra vocês irem lá conferir E ver quem que eu tirei, né, gente? Eu vou dar uma dica assim Pra quem eu tirei, tá? É uma blogueira A Vá, né? É uma menina A Vá, né? É uma pessoa que eu sempre falo Que ela tem uma voz assim Muito delicada Que sempre quando eu assisti os vídeos dela Tipo, a voz dela me acalma Conhece ela, vai saber muito bem quem é Mas é isso Vou deixar o link pra todo mundo aqui embaixo Qual é ela pra ver Pra vocês terem curiosidade Pra ver quem tirou quem Qual é ela pra ver Também vou deixar o canal da minha linda, né? Da minha Chará Maravilhosa Jato com a make aqui embaixo Então é isso, gente Mais uma vez Muito, muito, muito Obrigada por tudo Nem sei como agradecer De verdade Amei tudo E é isso Não esquece de clicar no gostei Se gostaram do vídeo Se inscreve aqui abaixo no canal Se por acaso não for inscrito Tá bom? Então é isso, gente Beijo Tchau 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 Tchau